MASTER PRODUÇÃO MASTER PRODUÇÃO Ou seja, você não quer patrim rádio Pra chamar o gráfico dela Que aguentar a pressão Ou injury ou ví diffé Quem tem o thrown Faz o bobo deathsis inst 아파 OuIndones Chamar o gráfico dela achieve pressão Ou injury ou víTR Quem tem o thrown É todos os skintes assadão Consegui wielded The Zé Transação Transação Não adianta que vir Quando perguntam por aí Qual a maior referência em reggae Todo mundo diz Pancadão Transação As manhas pra fazer tão bem Eu tô Mas se tu achou Ei Infantes chamam a atenção com o chão Eu resolvo com o réuzinho De tão bom Trancadão Trancadão me hackear Mas não tem jeito É tudo fake Com uma dose do meu beijo Eu mato a sua sede Também no mercado Oficial Eu sou original Transação Transação Chamaram pra que ela aguenta a pressão Transação Quem tem o dom Mas vou conversar no chão Chamaram pra que ela aguenta a pressão Quem tem o dom É triste Desagordão Transação 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 Entrando na galera No dia ou no dia Legenda por Sônia Ruberti